Batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sante! Ainda é o futuro, a batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sante! Você não honra quando pega e faz um fi, porque se liga mano, sem heresia, não ganha batalha, quem fala é uma putaria Se liga meu parceiro, deixa eu te falar, a batalha hoje vai ganhar, quem tiver mais mensagem pra passar E você vem agora, tu não falou nada, você pegou no mic, cê não fez a improvisada Porque cê sabe mano, que você nunca me ganha, quando cê pega o mic, sabe que cê só apanha Neguinho, na moral parceiro, eu sou MC Johnny no freestyle, sabe que eu sou verdadeiro Não adianta se tu me peaga, minha rima revivora, só chora que sua morte chegou agora E você vai morrer perantear rapaziada, porque você não sabe fazer a improvisada Porque se liga não tem pra ninguém, sinto muito, mas eu te peguei, tenta no que vem A porra é o RJ, a gente tem juízo mano, é o RJ nacional Yo, 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 o pai cheque Caralho, é o beatzinho mano, o corpito não sozinho Ah, yo, você falou que eu vou chorar menor, que coisa feia Vou chorar por causa da vitória, pois sua cara é muito feia Vem comigo, porque eu que sou um freestyleiro Você quer passar a mensagem do nada, você já virou carteiro O que que tava pensando? A batida já vai entrando, então se liga, meu voo tá fundo Delícia, nesse jato sua mãe, já ligado vagabundo A luta continua, eu vou chorar, mas pra minha família rir, quem morre é a sua O DJ já soltou o beatzinho, mas não sai no zapatinho Então vem comigo, vagabundo Leva as galetas, você também falava putaria Engraçado que tu mudou de uma hora pra outra Vem comigo, é o antigo terror dos freestyleiros Eu não vou mudar o meu estilo, independente da cidade Tô nessa localidade, mano, meu estilo é um só tem originalidade Tô pensando vergonha, tu é do mesmo lugar As crianças não fumam em maconha Ah, só pra falar que eu também sou exemplo Quero um passadinho menor que é por o sacanto Eu vou te gastar também E tu azulado parece a mística dos X-Men Quero ver que eu não vou dar uma hora pra gente É comigo, mano, que agora eu tô te gastando Deixa pra quem te gastar, deixa eu te finalizando aí menor No improvisado, quem tem medo de demônio Eu descubro quando eu tô ao lado Puta que pariu, mas não mando, não procedeu Só acredito em assombrador, porque eu conheço você É mentira, o terror do microfone, minha água caiu Camerão, eu bebo água também Te mato, só com o produto natural O mago não tá doido, tomar no rego Eu te ganho independente do que eu bebo Eu bebo água, bebo cachaça Eu te ganho na eliminatória ou até no banco da praça Aê, papo reto, né? Tô com tudo em família Mas o mago não vai ficar doido, papo reto Você falou que me ganha até no banco da praça Eu te mando até lá no quintal da sua casa Então eu vou me chegar e sempre estarem mano E tu não vou aguentar Pra tu, eu nunca me ajoelho Cê nunca viu demônio, porque na sua casa já tiraram espelho Então eu vou me chegar e sempre estarem E você não vai aguentar Você não vai matar a mística, seu vacilão A mística com o momento e hoje vai matar o furão Cê não é muito cheio, você é um bundão Eu sou MC Johnny, mato na improvisação É na moral, você é um otário Tu quer me ganhar, não tem que beber água Tem que beber o dicionário Se liga com a manhã Eu sou MC Johnny, eu te meto até a capela Eu tenho muito respeito Eu pego um mic na mão E sabe, é pra fazer direito Sabe por quê, mano? Você só toca pra praia, você não vai pra lá pra BH Porque você foi pra passar vergonha Barulho, quem gostou do Orochi Desceram, desceram, desceram DJ, dou mais um nessa porra Aê Que é isso? Eee, paramba, aê Isso é freestyle, eu chego e faço Bota só 40 segundos, tira 5 Só isso eu já mato esse cabaço Eu vou na mão que sério, não sei onde eu nem chegar Eu pego no freestyle, não no sol pra te matar Cortaram o meu mic Você é muito fraco Mas você sabe que seu freestyle é opaco Tiraram até o sol, parceiro, deixa eu te falar Eu botava até com o pé na turma, não queriam se suicidar O bagulho é muito sério, isso é freestyle, na moral Eu cheguei e te mato até se for na roda cultural Sabe por quê que tu não vai me ganhar na economizada? É porque isso aqui é pra quem improvisa, não é pra quem tá no caderno de decorada O bagulho é sério, irmão, se liga eu tenho argumento Eu te quero um furão, então eu vou te dar um papo É porque eu nasci pra furar e tu nasceu pra ser furado O bagulho é todo esse livro, ele fala que o cachorro remando que a vila tá faz Horace, eu te ganho que tá pra casa, eu te ganho que tá pra facar Puta que pariu, parceiro, tu não, carmigão, olá Você tá no sacanagem, meu anoto, eu vou dizer a verdade Na trindade, bota no youtube que você vai ver que é verdade Meu parceiro, tá ligado? Sem pedeiras, tia, na tua casa não tem nem espelho Como é que você quer ver papo de cria? Vem comigo, vagabundo, porque eu tô tranquilão Eu pareço furão e tu parece sombra da caverna do dragão Tu tá no sacanagem, tu deixa eu te falar Porra, você não tá olhando pra mim, mas sabe que na gastação não dá Você falou que eu decoro rima, eu vou ter que falar pra você Tu acha que tu vai ganhar contra mim usando rima clichê? Tá me atrapalhando, por quê, meu anoto? Diga que eu não posso, independente de só mostrar o seu passado nacional é nosso, porra Aviso logo que não tem quarto round não, hein, porra Paralho, porra Tem quarto round não Tem quarto round não Rapaziadinha Com consciência Barulho para MC Johnny Johnny Orochi 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 Orochi